Pode cair, pode cair honra em mim Pode chover, pode chover com pedra e sim Pode chorar, pode chorar mas não por mim Amanhecer o dia ruim Esvaziar o que não se tem fim Pode me olhar, mas não sorria pra mim Nem hoje, nem nunca, deixa agora eu ser um pouco mais eu Eu não sou mais da sua sala imunda Tudo na vida um dia muda Pode cair, pode cair honra em mim Pode chover, pode chover com pedra e sim Pode chorar, pode chorar mas não por mim Amanhecer o dia ruim Esvaziar o que não se tem fim Pode me olhar, mas não me toque assim Pode me olhar, mas não sorria pra mim Nem hoje, nem nunca, deixa agora eu ser um pouco mais eu Eu não sou mais da sua sala imunda Tudo na vida um dia muda Música Amanhecer o dia ruim Esvaziar o que não se tem fim Música Pode me olhar, mas não me toque assim Pode me olhar, mas não sorria pra mim Nem hoje, nem nunca, deixa agora eu ser um pouco mais eu Eu não sou mais da sua sala imunda Tudo na vida um dia muda Música 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 Música